Fala galera, Vitória Aná trazendo mais um vídeo de Mobile Legends E galera, eu já cheguei aqui no Elite 1 como vocês estão vendo Então, tá muito top galera, tá muito top Ó, eu vou mostrar logo uma coisa aqui que eu já cheguei na Mestre 4 Só que eu caí né, atualmente Sabe por que eu caí? Eu pegando o cara troll Eu perdi aqui, eu acho que duas estrelas de troll e duas estrelas de noob Ó, peraí, peraí, eu tava com... sim, eu perdi duas Aí já caiu pra aqui, aí sim, eu perdi mais duas de noob Então, bom, eu não sei o que eu faço, mas Vamos dar uma jogadinha aqui, ó São três horas, geralmente é a hora que eu gravo Então, bora lá galera, começar aqui a gravar Geralmente é a hora que eu gravo mesmo Três horas da tarde eu gravo Então, vamos ver o que a gente pega aqui Vamos ver se eu pegar noob Ó, ou troll né, porque tem aquele cara aqui Que não sabe jogar, velho Sabe? Que só tá por brincadeira, só ver uns caras aí Meu Deus do céu Bora lá, vamos ver Eu vou de... Laila Ah, vou de saber Queria de Laila, né? Vou de saber Precisa de um tanque Ah, porque a gente perdeu por causa dos tanques Não tinha tanque Não tinha tanque no time Não tinha Eu só vou enviar Precisa de um tanque Precisa, pronto Agora sim Eu ia pegar a minha Só que já tem um ADC Então, pronto Agora eu vou de saber Ou de saber, galera Ou de Zayun Ou de saber Ou de Zayun Deixa eu ir de Zayun Não vou de saber mesmo Vou de saber Saber, galera Cara, o saber é muito bom Saber é muito bom Bora lá, galera Vocês podem estar vendo aqui Que eu tenha mudado aqui É... Ah, vai pro outro lado Minotauro tem que ir pro outro lado Porque eu coloquei uma coisinha É... A vida Amarela Eu posso fazer um vídeo Mostrando aqui da vida Amarela Mas Vamos perder Ah, por quê? Ih, parece que o Minotauro, né O Tauro Tá sem... Como é que se diz? Ele não tá jogando E agora tá Bora Pegar uma vida, né Que eu tô precisando Fidinha Aqui, ó Nossa Fidinha Aqui, eu vou mostrar lá pra vocês Como é que muda É aqui Você entra em configurações Aí aperta nesse quadro de carácteres Mas eu mostro pra vocês É... Depois Como é que Muda, né Como é que Coloca essa vida aí É... Amarela Só pra... Diferenciar o jogo Coloca 3 aí Nossa Meu amigo Layla Troll Layla Troll Layla Troll Layla Troll Ó, tá vendo? É assim que é, cara Tem... Se eu pegar Eu pego muito Cara Troll Só quer Se achar Sei lá Eu não... Não sei o que esses caras vê Não joga direito Não faz nada Sei lá Mas vamos jogar É o jeito Eu tô farmando, né Que é o estilo que eu faço Eu primeiro farm Eu sou assassino Eu preciso Tá com a vida muito boa aqui Pra... Jogar Então Bora lá Preciso de farms Bom Eu vou Pra cá Formar isso aqui Pegar isso aqui, ó Lindo Véi, tá que sacanagem, né Ó, eu vou retornar Nossa, nossa Essa bola aqui é chata Nossa Minha vida tá muito fraca, cara Não dá pra fazer mais nada Matei um Pelo menos Agora que eu vou pra cá É curva Sai daí, véi Saber, galera Saber Saber Sem um nível bom Não faz nada Então Mata 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 Isso aí Todo mundo Pra cá Isso aí Isso aí Tamo bom Tamo bom Fica aí que eu vou pra cá Tá invadindo ali, ó Torre A torre, pessoal Torre Tá caindo Pronto Pronto Daquela farmada Né Pronto Agora eu vou lá Se bem que eu era pra ter ido, né Ajudar Cê Cê Birbirro É, já estão É, eu sou Nossa, 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 nossa Nossa, desfeou E tipo, eles não jogam Ó, eles estão tipo assim, ó 1 barra 2, 0 barra 3 Ó aqui, ó, esse aqui já é um trollzinho, ó Tem um aqui, pronto É, velho, eu não posso fazer nada Que eu tô jogando do meu jeito, né Eu tô jogando do meu jeito Aquela formadinha De leve Eu não precisava nem ajudar Vocês vão ver, quando eu tiver aqui nível Um nível muito melhor Aí eles vão me achar burro Quando eu tiver Um nível bem melhor Esse tanque aí que é um burro Não sabe Tá fazendo nada Eu não tô vendo ele fazer nada Como vem millor And we'll grow in number Fueled by them To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them To see the horizon Turn us to thousands Caramba! Caramba! Não dá pra fazer nada! Eu não sou a DC, velho! Meu Deus do céu! Ah, pelo menos eu tô com 3 barra 2, né? Já vou mandar aqui! Meu Deus! Bora lá! Vamos dar aquela farmada! Machou! Nossa! Isso agora aí foi top! Triple kill, velho! Isso aí foi brabeza! Olha aí! Olha o tanque aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, tá vendo? É, eu não vou falar nada! E é porque se eu cair é porque eu tô pegando esses caras, sabe? Eu não vou! Não dá, não! Não dá, velho! Não dá pra jogar! Os caras... Não entendo isso! Não sei porque esses caras jogam! Não sabem jogar, então não joga! Não sabem jogar, então não joga! Não sabem jogar, então não joga, velho! Eu vou é... 0 barra 4! Puxa! Eu vou é denunciar esse doido! Não vou nem falar o nome! Porque vai que eu me ferro também! Então... Eu não tenho importância nenhuma! Ele não tá fazendo nada! Olha! Ele tá lá parado! Cara, se você não... Se você tá fora e não tem internet... Não joga! Se você tá com internet ruim... Não joga! Joga pra quê? Pra ficar... Meu Deus! A gente tá jogando com 4! É isso! A gente tá jogando com 4! Nossa! Pronto! Terminando! Bom, eu não vou falar nada! Mas esse aqui foi um vídeo aqui que eu tô... Tô pegando esses caras... Chato! Troll! Burro! Esses caras, velho! Cara que não sabe jogar! Burro! É... E a votação! E ele dá a votação! Olha! A votação! Nossa, velho! Ele tá votando, pessoal! Ele tá votando! Olha! Ele tá parado aí, velho! Meu Deus! Olha! Caramba, velho! Caramba, velho! Ah! Galera! Meu amigo! Eu vou jogar de Laila... Sei lá, velho! Acabar logo o jogo! Rende aí! Sai jogo! Perdemos! Não! Não! Não falo nada! Não falo nada! Mas não diga que eu avisei, galera! Eu tô jogando muito! Mas muito! Eu... Bem capaz de eu ganhar MVP! Quer ver? É bem capaz, ó! Meu Deus do céu! Não ganhei! Era 6,6 aí! Meu Deus! Eu já vou, ó! Esse cara aqui! Jogo... Jogo negativo! É... Vou botar esse aqui! Pronto! Deixa eu ver o próximo! Não só foi ele mesmo! Ele não jogou nada! Ele nem jogou direito! Jogou! Bom, galera! Então é isso! Hoje vai ficar por aqui! Então é nóis! Deixa o like! Se inscreve aí! Tchau! Tchau! Tchau!